Oi, gente linda desse canal, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog aqui do dia 31, ano novo, gente. Ai, adoro ano novo, adoro, adoro, adoro festa, né? Pra quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa esse like. Vai, vai que eu tô esperando, vai, 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 vai. Aperta aí, dá o like, já se inscreve, gente, é tão rapidinho, é de graça. E já compartilha com as amigas. Olha, como vocês podem perceber, tá? Antes de vocês perceberem qualquer coisa, vizinho, vizinho, bota a vinheta aí, bota. Agora sim, agora sim. Vocês podem perceber. Eu fui malhar, gente, não aguentei, fui malhar. Ó, tô toda suada. Ó, minha roupa, minha roupa da DLK, que eu amo essa calça. Pera aí, gente, tá difícil mostrar. É de jacuar. Eu fui malhar, corri pra caramba na esteira, tá, 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 tá. Quando eu saí da esteira, eu fui na padaria pra ver se tinha pão de rabanada, tá? E aí, não tinha pão de rabanada, eu trouxe um bolo lindo lá, daquele vermelho. Vou provar, depois eu conto pra vocês se é bom. Eu vou começar o dia agora, tá? O dia, assim, de comidaria de limpeza aqui. É... Tomar um banho agora e vou pra cozinha fazer a comidaria. Aí eu vou mostrando pra vocês. Tá legal, gente? Vamos, animação, gente. Já 31 é animação. Daqui a pouco eu vou começar a tomar as cachaças aqui pra ficar animada. Vai ficar muito legal esse vlog, gente. Fica aqui comigo, vocês vão gostar. Tá bom? Beijinho até daqui a pouco. Antes de começar, tomei um banho. E mostrar pra vocês o look da faxina, né? A faxina não, da cozinha. Ai, o bojo tá subindo. Eu sei que eu não tô assarada assim, né? Mas, vamos lá. Tem um top aqui que tá um calor. Mas um calor. E um short lá da Renia. Até pra fazer a faxina, a gente bota a roupa da Renia, ó. Tem bolsa e tudo, ó. Mas olha só, gente. Além de fazer comida e... Eu limpei a casa inteira ontem, mas não adianta. Vou ter que passar um aspirador. Olha a quantidade de roupa que eu tenho pra guardar. Me conta aí. Aqui. Me conta se na casa de vocês é assim. Parece que dá cria a roupa. Ai, meu cabelo tá horrível. Tem que fazer outro coque pra enfrentar o fogão. E vamos que vamos. Gente, ó. Em 2021, eu tenho que perder essa coisa aqui, ó. Isso aqui tá me irritando. Mas tá me irritando muito. Isso aqui também, ó. Vamos embora. Amor, desvoltei, olha. Eu fiz... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz aquele molho que eu fiz do Natal. Só que eu dividi ele entre o... Vai ficar um molho para a empanada e um para o bacalhau espiritual. Esse aqui é o da empanada. Esse aqui é pro bacalhau espiritual. Que agora vai entrar esse molho bechamel aqui. E falta eu colocar o creme de leite, os ovos. Depois vocês vão ver pronto aqui no pirex. Tá bom? Gente, esse aqui é o bacalhau espiritual. Só que eu dei uma enganada aqui, tá? Essa batata palha tá aqui porque eu não tinha... Acabou meu queijo ralado, gente. Não sabia. Só deu um pouquinho aqui. Aí ele fica assim. É um creme, né? Ó. Um creme. Tem várias etapas. Aí em cima eu boto um queijo ralado. Agora vai pro forno. E é o nosso almoço, gente. Já são meio dia e 49. É isso. E esse aqui eu vou fazer aquela massa. Aquela coisa toda. Certo? Hoje eu tenho visita aqui da minha irmã e da minha sobrinha. Pecinho. Gente, voltando aqui. A massa ficou pronta. Eu fiz o truquinho aqui, ó. Enquanto tá essa massa crescendo. Que eu vou tampar ela aqui com pano de prato. Vou botar lá dentro do micro-ondas. Eu vou almoçar, né? O arroz e o... O... Esqueci o nome, gente. O truquinho ficou pronto. O bacalhau espiritual. Olha a louçarinha que eu tenho. Jesus. Mas vai dar tudo certo. A minha unha de novo, gente. Ainda cortei o dedo. Eu ia bem botar aquela unha de fibra de vidro. Mas eu masquei esse dedo aqui, ó. Ficar pra depois, né? É isso. Vou almoçar agora. E depois eu termino isso aqui. Beijos. Ah, gente. Olha quem tá me esperando aqui. Fala aí, Rafa. Fala com o pessoal. Você tá com fome? Fala aí. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala. Vou almoçar. Vou almoçar. Beijo. É, Aninha. Tá. Gente, agora eu vou almoçar. Fiz o meu prato. É o fricassê com arroz. Depois vai ter mais coisa lá. Vou fazer uma empanada e uma rabanada. Tá? Até rimou. Então fiquem coladinhos aqui, tá? Pra ver tudinho. Depois vai ver o nosso look. Gente, voltei. Abandonei vocês porque tava ocupada. Mas agora a gente já tá pronta aqui, ó. A Aninha tá toda linda. Com aquele cropped maravilhoso que eu vou roubar. Olha o look dela. Mizinho, gente. Muita gente me falou vizinho. Não é vizinho, não. É mizinho. De alta mi. Alta mizinho. É ele. Não é vizinho, não. Dê-me livre. Tá tudo bonito também, gente. Tá todo mundo mais moda. O Rafa. Oi. O Rafa tá de tubarão, ó. Todo de branquinho. E o look escolhido foi esse. Aninha, me filma aqui rapidinho. Aninha, por favor. O vestido. Só que eu tô com a sandália rasteira. Porque nós vamos dar uma passadinha lá na praia, tá? Pra pegar bons fluidos. Eu gosto de pisar lá na água rapidinho, tá? Vou lá pisar. Depois volto pro churrasco. Vou mostrar pra vocês. Pro churrasco. Fica aqui comigo. Beijos. Busca a Thaís e Giovanna. Que vão comigo. Dá beijo, Rafa. A mim dá por causa da Thaís e a Dona. As convidadas aqui, ó. Peraí que o carro tá balançando. Gigi e Caíte, a Thaís. Elas vão lá participar do churrasco. Que bonitinho. Mizinho dirigindo. Simpatia. Oi, gente. Então tá, gente. Vai lá. Depois eu vou filmar um pouquinho a praia pra vocês. Gente, não for barrada. Gente, olha a praia. Maravilhosa. Eu consegui ir lá rapidinho, tá? Na orla ali, ó. Fui lá. Olhei meus pés. Eu e Thaís. Rapidinho. Que não tá podendo ir. Mas olha. Que coisa maravilhosa. Então é isso. Agora a gente vai pro churrasco. Que isso? Tá escuro. Ah! Deu a luz. Eu e Thaís conseguimos ir lá. Boas energias, tá? Já já eu mostro churrasco pra vocês. Gente, já cheguei aqui na casa da minha sogra. Tá tendo um churrasco. Ó, o Rafa tá aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês as minhas sobrinhas. Ó, essa aqui é a Bruna. É minha filhada. E a Bárbara. Tava doida. Tava louca. Tava doida pra aparecer. Ah, minha sogra tá pra ali agora. Depois eu mostro ela, tá? Às pouquinhos eu vou mostrando. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau. 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 Porque ali é meu cunhado, Bruno. E Mizinho, churrasqueiro. Os são churrasqueiros. Né, Bárbara? Uhum. Agora eu vou mostrar a minha sogra. Peraí. Glória. Oi. Aqui, ó. Aqui é a Lidiane, minha cunhada. A Bruna, que vocês viram. E a Glória, minha sogra. Sogra. Gente, esse aqui é o meu sogro, Altami. Tudo bem? A casa deles. Nós estamos fazendo um churrasquinho, né, Altami? Vamos ver 2021 se é melhor. É verdade. Tem que ser melhor. Gente, vou finalizar aqui, ó. Tá todo mundo aqui em casa. Todo mundo morrendo de sono, ó. Um feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. E agora eu vou fazer com todo mundo, tá, gente? Todo mundo. Olha que passam. Um, dois, três e... Feliz ano novo! Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!